Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos mais uma vez reunidos para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículos de 8 a 14. Livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos de 8 a 14. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ó, esta é a voz do meu amado. Ele o que aí vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Meu amado é como a gazela ou como um cervozinho. Ele o que está atrás da nossa parede. Olha pela janela, espreita pelas grades. Meu bem amado disse-me, levanta-te, minha amada. Vem, formosa minha. Eis que o inverno passou. Cessaram e desapareceram as chuvas. Apareceram as flores na nossa terra. Voltou o tempo das canções. Em nossas terras já se ouve a voz da rola. A figueira já começa a dar os seus figos e a vinha enflorezala o seu perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Minha pomba, oculta nas fendas do rochedo e nos abrigos das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz. Tua voz é tão doce e delicado o teu rosto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, o livro do Cântico dos Cânticos é um livro de amor. Na interpretação literal deste livro, nós vamos encontrar uma relação de amor entre um homem e uma mulher. Entre o amado e a amada. O amado que passou algum tempo longe, mas que vem ao encontro da sua amada. O inverno já passou. A distância acabou. Agora é o tempo do verão. Agora é o tempo da primavera. Agora é o tempo das flores. Agora é o tempo das canções. A proximidade entre o amado e a amada faz a vida ser diferente. Quando se está apaixonado, tudo é diferente. Todas as coisas ganham um novo colorido, uma nova vida. Tudo parece que é mais belo. E daí tem o encontro entre o amado e a amada. Tua voz é tão doce e delicado o teu rosto. Mas numa interpretação alegórica, podemos dizer assim, espiritual. O livro do Cântico dos Cânticos é o encontro entre Deus e seu povo para os hebreus. É o Deus que é o amado e seu povo que é a amada. Para os cristãos é o encontro entre Cristo, o amado, e a igreja, a amada. E numa interpretação mais pessoal ainda, nós podemos dizer, é o encontro entre a nossa alma, a nossa alma amada, e o próprio Senhor, que é o nosso amado. Em todos os casos, é um livro onde manifesta-se, através das palavras humanas, o amor de Deus pelo seu povo. Onde se conta a história de um amado e de uma amada, de um homem e de uma mulher, que se amam profundamente, que se amam de verdade, Assim como deve ser a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de amor. A nossa relação com Deus não pode ser um fardo. A nossa relação com Deus não pode ser pesada. E para isto, meu irmão, minha irmã, é necessário sempre buscar fazer a experiência com o Senhor. É necessário sempre buscar se encantar com aquilo que Deus tem para nós. Viver esta espera do amado que muitas vezes não revela totalmente o seu rosto, mas está ali. Ele vem. O Senhor Jesus vem. Vem na sua vida. Vem na minha vida. Já veio uma vez na história e virá uma segunda vez. Ele vem. E nós estamos vivendo este tempo da espera do Senhor. Este tempo de sonhar com Deus. Assim como os enamorados sonham com a pessoa pela qual se está apaixonada. Meu irmão, minha irmã, aprendamos a sonhar com Deus. Aprendamos a desejar estar na presença do Senhor. Aprendamos a querer, querer, querer buscar a Deus. Querer viver para Ele. Porque isto traz ao nosso coração um novo vigor. Uma nova alegria. Padre, como eu posso ser feliz? Quem é apaixonado por Deus, desejando a Deus, querendo o Senhor, buscando a todo momento render louvores e graças a Ele, para que cada vez mais nós nos apaixonemos por Cristo. Para que cada vez mais nós sejamos apaixonados pelo nosso Deus. Quem é apaixonado por Deus, quem é apaixonado por Cristo, este é feliz. Deixemos que a nossa alma se apaixonado por Deus, o busquemos, o amemos, porque este é o tempo do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.